Acabam de ser divulgadas imagens de satélite que mostram uma coluna de cinzas que ultrapassa as montanhas dos Andes, logo depois da erupção de um vulcão no Chile. O vulcão, adormecido por décadas, entrou em atividade e provocou uma nuvem de cinzas, que se espalhou sobre a cordilheira dos Andes, como é possível ver nas imagens. As cinzas do vulcão Puyewe já cobriram 10 cidades na Argentina e podem chegar à capital Buenos Aires, segundo autoridades. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL